Olá pessoal, tudo bem? Professor Calçada, professor das turmas ITA de São José dos Campos e de São Paulo e eu estou aqui para corrigir com você a questão 58 agora do nosso simulado nacional. De novo, espero que você está indo bem aí, estamos indo para o final da prova, terminar de corrigir a prova. Vamos ler comigo a questão? Essa é uma questão interessante de reação orgânica junto com isomeria. Pedia o número de misturas racêmicas que podem ser produzidas na monocloração do 2-metilbutano. Então acompanha comigo. A resposta era a letra B, são duas misturas racêmicas. Primeiro passo, 2-metilbutano é essa molécula aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1 metil no carbono, 2, tá certo? As possibilidades de cloração são quatro. Você pode clorar, tirar um hidrogênio e colocar um cloro. Uma outra maneira que esse enunciado pode aparecer, sem estar escrito monocloração, seria a substituição de um hidrogênio do 2-metilbutano por um átomo de cloro. Dá para montar quantas moléculas que vão apresentar misturas racêmicas. Seria um outro jeito do enunciado aparecer. Então olha só, eu posso colocar o cloro nesse carbono, que dá na mesma que colocar neste carbono aqui. Posso substituir o cloro nesse carbono, neste carbono ou neste carbono. Então nesses dois vai formar essa molécula, que é o 1-cloro-2-metilbutano. Se a gente substituir no segundo carbono, forma essa aqui, que é o 2-cloro-2-metilbutano. Cuidado agora que inverte a forma de dar nome, tá? Nesse caso aqui seria 2-cloro-3-metilbutano e o 1-cloro-3-metilbutano. São essas as possibilidades, né? O que você precisa observar nas moléculas que foram formadas é se elas vão apresentar algum carbono quiral. Então quando você substitui o hidrogênio deste carbono por um cloro ou deste, esse carbono passa a ser um carbono quiral. E se tem carbono quiral, você sabe que a molécula apresenta o fenômeno da enantiomeria, os isômeros ópticos. Então você vai ter dois tipos de moléculas ali. Uma que vai desviar a luz polarizada para a direita, uma que vai desviar a luz polarizada para a esquerda. E aí você vai ter então a mistura, né? A chance de formar uma e outra é a mesma, 50%. Vai formar o que a gente chama de racêmico ou mistura racêmica, tá? Nesse caso aqui nós não temos o carboninho assimétrico, o carbono quiral, que a gente marca com um asterisco, né? Por causa que esses dois grupinhos são iguais, aqui é CH3, CH3, aqui é CH2 e aqui é CH3. Quando você estiver procurando carbono quiral, faça assim. Elimine os caras que não podem ser carbonos quirais. Lembre-se que o carbono quiral é aquele carbono que tem quatro grupos ligantes diferentes. Então ó, CH3 não pode, CH2 não pode porque tem dois caras iguais, CH3 também não pode, tá? Pra quem tem um pouquinho de dificuldade de fazer assim, eu vou aproveitar pra fazer uma asterinha com vocês. Eu deixei a molécula montada com todos os átomos aqui pra que você observe. Então esses caras não podem ser quirais aqui, ó. Esse não pode, esse não pode, esse não pode. Esse carbono é CH2, também não pode ser quiral. O carbono que sobrou tem um metil em cima, um CH3, um CH2Cl, um hidrogênio que não está representado e esse grupo etil. Portanto, é um carbono assimétrico, é um carbono quiral e aí você vai ter uma mistura racêmica. Isso acontece também nesta outra molécula aqui, ó. É um CH, um CH3, um cloro e este grupo, né? CH3, CH3, esse carbono tem esses dois grupos iguais, aqui é CH2 e CH2, então aqui não tem quiralidade. Então as duas que são quirais são essas, essas duas vão poder formar misturas racêmicas. A resposta do teste era a letra B. Legal? Galera, vamos aproveitar para fazer um exercíciozinho extra rápido comigo? Olha só. A reatividade da cloração, tá? Pensando na monocloração, ela é diferente se você usar hidrogênio terciário, secundário ou primário. Ela é aproximadamente essa proporção, 5 para 4 para 1, tá? Então quando você vai fazer uma reação, a gente usa isso para conseguir prever qual vai ser o produto principal da reação. Eu acredito que essa é uma questão que está ali, né? Na marca do pênalti para os caras baterem para o gol numa prova ITA. Então é bom que você esteja preparado para fazer uma questão assim. Acompanhe o raciocínio. Quando você vai substituir um desses seis hidrogênios por um cloro, como eles são hidrogênios de carbono primário, a reatividade dele eu vou chamar de 1. A reatividade, né? Relativa. Se você chamar a reatividade desse de X, esse seria 4X e esse seria 5X. O X vai acabar cancelando no final, então eu nem vou colocar o X ali, tá? Então nós temos seis hidrogênios, esses que eu circulei assim, tá? Vezes a reatividade relativa dele que dá seis. Esses três hidrogênios que aparecem aqui também são hidrogênios primários. Então eu posso pegar três hidrogênios e multiplicar pela reatividade relativa deles, que vai dar três. Esses hidrogênios aqui, ó, são hidrogênios de um carbono secundário. A reatividade do carbono secundário é quatro vezes a de um primário. Então eu vou pegar os dois hidrogênios e multiplicar por quatro, que é a reatividade desse tipo de hidrogênio. E finalmente, esse hidrogênio aqui é um hidrogênio terciário e a reatividade dele vale cinco. Se a gente somar essas reatividades relativas, a gente vai ter 22. Se eu tivesse colocado X, seria 6X, 3X, 8X, 5X, 22X. Agora você pode fazer com regra de três ou só usar fração. Isso corresponde a 100% dos produtos. Cada um desses vai me dar uma porcentagem daquelas substâncias. Então esse aqui, por exemplo, seria 6X, 22X, dos produtos. Esse daqui é o nosso 5X, 22X. Esse aqui seria o 3X, 22X. E esse aqui seria o 5X, não, perdão, 8X, 22X. Basta multiplicar por 100 a fração que você tem a porcentagem de cada uma das substâncias. Então é interessante que você saiba resolver questões assim. Todo ano na prova ITA caem questões que envolvem reações orgânicas e a halogenação é uma das reações mais bem estudadas e caem questões que envolvem o fenômeno estereoisomeria, que é do que trata essa questão. Tá bom? Espero que você tenha ido bem. Até a próxima questão. Tchau. Tchau.